Você já ouviu falar em Ora Pronobis? Você já ouviu falar em Ora Pronobis? É isso aqui. Diz a lenda que enquanto um padre rezava em latim, as pessoas colhiam para comer. É também conhecido... Eu tô com cuidado aqui porque tem espinho, tá, gente? É cheio de espinho. É conhecida também como a carne dos pobres. Por quê? Porque tem 25% de proteína aqui. É, exatamente. Além de cálcio, potássio, fósforo. E eu já vou aproveitar para amarrar porque ela vai subindo. Isso aqui fica lindo, lindo. Tem uma flor belíssima, inclusive, que a gente está mostrando para você a flor dela. Como que a gente consome isso aqui? A gente consome em sopa, faz farinha, faz refogado. Dá para fazer omelete. Você tira a folha assim e come. É uma folha assim, como que eu posso dizer? Porque ela tem uma... Ela lembra um pouco a babosa, mas não é. Eu não posso comparar com a babosa, senão você vai achar que é babosa e tal. Vai dizer, ai, mas é uma coisa então liguenta, como quiabo. Não, 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 não. Eu tenho sempre os meus fios que me ajudam na amarração. Então, aqui ela vai subir. Mas eu tenho que ajudar, né? Aqui, eu tenho que curar e cuidar. Porque senão machuca a mão da gente. O espinho dela. Bom, ela é da família dos cactos, tá? Agora, você quer saber mais sobre ora pronomes? Você pode pesquisar, tá bom? Coloque na sua alimentação. Um galinho disso aqui, gente. Mas um galinho muito pequenininho. Pega muito fácil. É algo que gosta de sol. Tem um detalhe. Ela pode ser usada como seca-viva também. Você pode, a partir do momento que você descobrir as propriedades dela, você vai colocá-la na sua alimentação, semanalmente, diariamente. Aliás, a gente precisa falar mais dessas coisas que nós temos na natureza. E estão aí. Você pode olhar como uma planta ornamental. Tem paisagista que usa como planta ornamental. E você não tem ideia do que isso é de bom para a gente se alimentar, gente. Para alimentar. Olha, para... Sabe a anemia aguda? Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Eu vou pegar por aqui, ó. Porque ali o espinho pode me ferir. Então a gente cuida assim, ó. Aí vem. Eu quero que ela suba e ela vai subir. Eu amarro com esse fio grosso aqui, que daí não machuca a planta. Não amarro muito forte. E aí ela vai subindo. Eu fiz um negócio aqui para o meu chuchu. E nesse momento eu vou deixar ela tomar conta aqui. Mas agora eu vou trazer para frente isso, para ela ir se acomodando. E aí a gente vem aqui e pega a folha e come. Assim, ó. Sabe onde é que eu aprendi a comer isso aqui? Com os mineiros. Mineiros. Sabe fazer cada coisa com Ora Pronobis que você não tem ideia. Faça. Coloque na sua alimentação. Você estará alimentando muito bem a sua família. Com isso aqui. Ora Pronobis. Pesquise. Plante. E faça belas receitas. Música. Música. Música.